Fala aí galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui e hoje a gente vai dar continuação na nossa casa no Roblox Isso mesmo Tentar né, dar continuação E eu já juntei aqui bastante dinheiro Então hoje vamos tentar finalizar essa casa Olha só como tá ficando Porque a gente é super demais A gente tá comprando tudo, meu Deus Olha só como tá ficando aqui nossa casa Bicho, acabou o dinheiro Eu vou juntar mais e eu já volto Pronto galera, já juntei bastante, então vamos lá Eu tava ali assistindo o teverinho em uma casa do meu amigo novo Aqui parece que não tem mais nada Então vamos pra cá E vamos comprar o banheiro As paredes Vamos comprar tudinho Janela Pra que janela no banheiro? Eu acho que esse aqui é o principal Onde se preparar pra festas Agora é a parte do quarto né Juntar dinheiro Juntar dinheiro de novo? Então galera, eu já juntei aqui Então vamos comprar o resto? Eu aposto que sim No último episódio a gente comprou Ai, ai Eu tenho que aprender a trancar a porta Nossa A gente tá comprando muito rápido São os vipers E espera só até a nossa casa aqui no Roblox Se estiver pronta Ah, espelho Vamos comprar aqui mais coisas Oxe Não tá indo Não tá indo Ai, ai Esperem aí galera Pronto galera, resolvi aqui o problema Então vamos lá Continuar comprando a nossa casa A gente tava ali Comprando tudo dessa sala Vamos comprar isso 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 Depois a gente compra Não, já dá pra comprar alguma coisa daqui Sobrou um real Nossa, igual daquela vez lá Sobrou um real Vou juntar aqui Já juntei dinheiro aqui suficiente E vamos comprar aqui Isso aqui Tava muito curioso Vamos comprar aqui A última coisa daqui de baixo Que a gente vai finalizar esse aqui Esse andar E finalizamos Agora Pro último andar Vamos andar aqui assim, olha Que assim Eu nunca andei assim Deixa eu ver aqui 20 a gente consegue Que é uma estante E 20 aqui também Vamos economizar Aqui Aqui Temos O espelho Poderia mostrar Nosso reflexo E aqui Isso aqui Que eu não comprei ainda Que é a escada Pro último andar E não temos dinheiro Agora que eu vi Pronto Compramos O que faltava ainda Tá uma noite linda Tá uma noite linda Uá Ops Fiquei do lado de fora Não vai fechar na minha cara Tá Esse aqui não vai Ser minha casa Eu tô preso aqui no telhado Sai Agora que eu consigo comprar Agora que eu consigo comprar Comprar Uhul Compramos Vou Juntar mais dinheiro E já tô terminando aqui A casa Finalmente a gente vai terminar Ah meu Ah não Eu não acredito Que a gente vai ter que esperar 10 milhões de anos Depois De novo As pessoas ali Já terminaram as casas Bem Quase todas Elas Olha lá Aquela Já tem dinheiro Pra comprar aqui Uhul 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 Tem teto aqui na frente Mas não tem teto Aqui atrás Que estranho Vou juntar aqui e já volto E já temos aqui dinheiro Então vamos lá Finalizar Essa casa de uma vez Por todas E a casa E a casa está finalizada E a casa está finalizada